Tanto na parte da prevenção quanto na parte da promoção, quando a gente está lá na atenção à saúde básica, a gente precisa ver quais são os riscos de saúde, o que é que pode acontecer com essas pessoas, às vezes o que ele já tem de doença crônica, o que ele já pode ter pela família. E aí a gente vai atuando justamente com orientação, com exercício apropriado, para que se previna que ela venha a desenvolver alguma coisa. As orientações para a família, no contexto que ele vive, para que todas aquelas pessoas tenham saúde. Então a gente tem essa atuação antes, embora todo mundo conheça a fisioterapia pela reabilitação. A dor. Mas a gente tem como atuar antes, sim. Tanto a nível de SUS, como a nível empresarial, quando a gente fala em fisioterapia do trabalho. Como... É laboral também, né? Já está laboral também, né? Isso. Isso. Então, não falta área, né? Não. E fisioterapia ainda é recente no Brasil, assim, como profissão. Então, a gente tem algumas áreas hoje, outras estão conseguindo crescer cada vez mais com a própria gerontologia. Mas ainda tem muito campo para crescer cada vez mais, né? Então, quem for entrando aí vai conseguir ajudar a cada vez encorpar mais. Isso é massa. Isso. 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 Isso.